Você sabe que data comemorativa é essa? E essa aqui! Neste desafio, você terá que adivinhar as festas do ano pelos emojis. Acha que consegue? Já deixa o seu like no vídeo e se inscreva no Geek Quiz para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos lá! Número 1. Adivinha a data comemorativa pelos emojis. É a Páscoa. Você sabe que festa do ano é essa? Diz aí! É o Carnaval. Essa está bem fácil de acertar, né? Você sabe qual é? É o Halloween. O que você prefere? Carnaval ou Halloween? Diz aí qual data comemorativa é a melhor. Número 5. Qual é a data comemorativa? Dia dos namorados. Essa não tem como errar. Observe atentamente aos emojis e diga qual é a data comemorativa. Dia das mães. Certamente você gosta muito dessa data. E aí, já sabe qual é? Dia das crianças. Quando é o dia das crianças? Você sabe a data? Letra B. Dia 12 de outubro. Adivinha a festa do ano pelos emojis. Festa junina. Número 10. Que data comemorativa é essa? Está muito fácil. É claro que é o Natal. E essa festa do ano? Você sabe qual é? É o Réveillon ou Ano Novo. O que você prefere? Natal ou Réveillon? Faça sua escolha. Qual é essa data comemorativa? É o dia dos professores. Adivinha a data comemorativa. É o dia da mentira. Número 15. E essa aqui? Você sabe. É o dia dos pais. O que você prefere? Dia das mães? Ou dia dos pais? Se gosta dos dois, deixa o like e se inscreve. Qual é a data comemorativa? Dia da consciência negra. Adivinha a data comemorativa pelos emojis. Dia do trabalhador. Você sabe que data é essa? Independência do Brasil. Número 20. Quando é comemorado o dia da independência do Brasil? No dia 7 de setembro. Essa está bem fácil de adivinhar. Você sabe. É o dia do índio. Quero ver você acertar essa. Dia Internacional da Mulher. Que data comemorativa é essa? Dia do bombeiro. O que você prefere? Páscoa ou festa junina? Difícil escolher uma só, né? Número 25. Esses emojis representam qual data comemorativa? Dia do orgulho nerd. Essa eu duvido você acertar. Dia Mundial da Pizza. Agora ficou mais fácil, né? Dia Mundial do Hambúrguer. O que você prefere? O dia da pizza, ou o dia do hambúrguer? Só vale escolher um. Você sabe que dia é esse? É o dia Mundial do Rock. Número 30. Observe os emojis e tente descobrir qual é a data comemorativa. É o dia do gamer. Adivinha a data comemorativa pelos emojis. Dia do amigo. Você sabe quando é o Natal? 25 de dezembro. Qual é a data comemorativa? Não esquece de deixar o seu like no vídeo. Dia do soldado. Quero ver você adivinhar essa data. Dia do músico. Número 35. E essa data? Você sabe qual é? Dia da Bíblia. O que você prefere? Dia das crianças ou dia dos namorados? Você sabe que dia é esse? É o dia Mundial do Livro. Esses emojis representam qual data comemorativa? Dia de Star Wars. Que data é essa? Você sabe? Já se inscreve aí no canal pra não perder os próximos vídeos. Black Friday. Número 40. Quando é o dia da mentira? Letra A. Primeiro de abril. O que é comemorado nesse dia? É o dia Mundial dos Animais. E nesse aqui, você sabe? Dia Mundial da Água. Adivinha a data pelos emojis. Dia dos Irmãos. Qual é a data comemorativa? Dia da Árvore. Número 45. Adivinha a data comemorativa. Dia dos Avós. Eu duvido você acertar essa. Descobrimento do Brasil. Essa está bem fácil de adivinhar. É o dia do circo. Essa não tem como errar. Dia do Médico. Adivinha a data comemorativa pelos emojis. Dia da Terra. Número 50. Que data comemorativa é essa? Dia do Meio Ambiente. E aí na tela está aparecendo mais um desafio super divertido. É só clicar para continuar assistindo. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.